Isso aí, meu povo! Esperamos que essa CPMI do MST coloque as coisas no seu devido lugar, né? Se tiver alguém que tem que ser preso, que seja preso no devido processo legal, não das maneiras que aconteceram aí nos dias aí que tem gente presa até hoje, né? E o camarada aí caiu em contradição, né? Fala de democracia, aí ele vai defender um país que tem um regime sinistro, né? Todo mundo sabe, não adianta ele ficar criando narrativa, que até os amiguinhos dele sabem o que é lá em Cuba, né? Não adianta, não vai adiantar. Ele mesmo falou que ele vai ficar criando narrativa, tem que mudar a narrativa. Então, toda oportunidade que ele tiver, ele vai mudar a narrativa. Por quê? Porque, aparentemente, ao que parece, ele quer fazer o Brasil, o mesmo país lá. Quer fazer o mesmo lá, aqui no nosso país. Se lá não é esse regime que ele tá falando, é o quê, então? Eu tô rindo aqui, cara, mas é porque parece piada. Parece que ele tá falando pra pessoas que tem um cérebro, acho que desse tamanhinho aqui, né? Que ele vomita no copo assim, ó, e dá pra pessoa beber, porque não tem cabimento o negócio desse. Não dá pra engolir, não tem como uma pessoa sã, consciente, engolir uma balela dessa daí, né? Uma narrativa dessa. Acho que ele já tá com a idade avançada, tá na hora de parar, cara. Então, vamos lá.